Fala galera, tudo bem com vocês? Hyundai Veloster hoje aqui na RJR LEDs Automotivos. Esse veículo já tem essa assinatura em LED de fábrica, né? O DRL na parte inferior do farol, porém as demais lâmpadas eram todas amarelinhas. Aí não combina, né? Estamos na luz do dia, olha a qualidade e iluminação do nosso farol de milha. LED Premium, LED 6000K, plug-in-play. E olha o farol baixo também com linha Premium, sem ofuscar quem vem de frente, corte perfeito. Agora sim, Hyundai Veloster com LEDs de alta performance. Tanto no farol baixo como no milha. Quer ter essa qualidade e iluminação do seu veículo? O telefone está na telinha, anota agora e entre em contato para agendar o seu horário. Esta é a RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo.